Fala galera, beleza? Eu, Bruno Diferente, estou aqui para mandar um recado E esse recado é para os invejosos Para aqueles que se julgam bonito ou bonita Que são perfeitos, que são perfeitos Que tentam com a sua inveja Destruir e impedir o sucesso das pessoas que brilham Que crescem, que tem sucesso, que tem luz na vida Quero te dizer uma coisa, seu invejoso Ou sua invejosa, sua bonita Seu bonitão, sua perfeita, seu perfeito Que ao invés de você atrapalhar o sucesso E tirar a luz dos outros Tente brigar